fala galera beleza que está falando é o fernando e hoje pessoal hoje eu vou ensinando um tutorial pra você pra quem quer instalar qualquer aplicativo que é pago ok um aplicativo é pago que você vai procurar na play store vou lá na play store aqui pra mostrar pra vocês é a play store entrou nela aí espera aí pessoal espera aí pessoal então abriu aqui a play store a play store vocês vão em jogos nem jogos não pesquisem aqui pô eu vou pesquisar aqui um jogo pago chamado minecraft é pago como você sabe né minicraft está aqui a minicraft custa 20 reais e 8 centavos eu acho então vamos lá você vai precisar de root ok eu não precisar de root e o aplicativo chamado aptoide tem dois aplicativos aptoide mobile gene o mobile gene pessoal ele não vai precisar de root ok então tá vamos lá aqui está mobile gene vamos começar por e vamos esperar aqui que isso carrega não vamos clicar logo na lupa aqui para precisar vamos precisar aqui pôr minecraft o pocket edition que é o é a nova atualização e é o pro né que custa 20 reais e 8 centavos aqui pessoal está o minecraft esse daqui é minecraft mas aqui uma versão mais antiga essa é a nova versão atualizada então vocês clicam aqui está lá aí vai fazer dolor aí ó Ok Então eu não vou estar lá, né Porque eu não sei jogar muito Mas é um jogo muito irado Então vamos lá Agora vamos pro passo da mobogênia Vou mostrar pra vocês a mobogênia agora Então tá A minha mobogênia é com o ult Mas só porque eu mandei Ordinei ela Pra ela pegar com o ult Põe na configuração dela E ela agora pega com o ult Ela pega o meu mal sem o ult também Ok pessoal Vamos entrar aqui na mobogênia Ô gente, tu ganha roupa né Também jogando no jogo Naquele boneco Tu cria Entrou aqui na mobogênia Vamos pesquisar aqui pelo minecraft Ei Aqui Tá um monte Nós presenciamos os melhores funcionários Seu trabalho de qualidade Estão legais Aqui não temos nem os termos de ter os bons Eu já tenho um dono Ó Onde eu? Hum? É claro Eu vou passar as mãos Bem Parece que ele vê Quer comprar com vocês Vamos ver Eu vou passar a mim Vou passar a mim Mas eu estava falando com meu primo aqui Está aqui Minecraft Pocket Edital Vamos clicar Aqui ó, aqui diz que ele contém anúncio, mas se você tiver a Lookpatcher, vocês podem remover a ADS dos aplicativos, aí os anúncios ficam nulos, então vamos lá, aqui vocês cliquem em instalar também grátis, aqui tá fazendo o lore, pera aí pra fazer pelo menos do lado, é, pronta, vai carregar então, eu não vou botar o meu pra carregar aqui, porque ok, eu não vou instalar, o Terraria também, eu já instalei ele aqui pessoal, ele é pago, como vocês sabem, então o Terraria é pago, então vamos lá, né, não vamos lá, eu já mostrei aqui, e quem gostou do vídeo aí pessoal, eu vou botar mais vídeos aí, tutorial, gameplay, então pessoal, eu depois vou botar mais novos vídeos aí pra vocês, é, porque eu já tinha feito o vídeo, mas Raquel com a FreeStory, mas eu não usei a FreeStory, esse daqui é um pouco mais fácil também, é mais fácil, pra mim foi mais fácil, então quem gostou do vídeo, curta aí, comentem, compartilhem, então pessoal, fui, valeu!